Oi gente, meu nome é Pathy Martins, eu sou daqui na cozinha.com e eu vou ensinar para vocês hoje uma lasanha que não pode existir outra no mundo mais fácil que essa, porque é muito fácil gente, qualquer pessoa pode fazer essa lasanha de forma rapidinho, até quem não sabe cozinhar, tá? Vamos começar? Essa é aquele tipo de receita assim que não tem nada que você vai fazer, a maioria das coisas você vai comprar e você só vai montar, a única coisa que você poderia fazer é o molho de tomate, você pode fazer um molho fresco se quiser ou se você já tiver congelado você aproveita, se não você compra um bom molho de tomate aí. Então como que a gente faz essa lasanha? Olha, primeiro, olha o tamanho desse pirex, ele é gigante, essa lasanha vai dar para umas 5, 6 pessoas, tá? É uma lasanha grande, vou montar ela num refratário grande, olha o tamanho dele, ele é enorme, mas se você mora sozinho, se você quiser fazer duas lasanhas, você pode montar no refratário que você quiser, do tamanho que você quiser, tá certo? Vamos começar, eu vou dar a quantidade para esse tamanho, mas você pode dividir em duas, por exemplo, deixa uma lasanha congelada e a outra você põe no forno para jantar. Primeira coisa, nós vamos usar esse tipo de massa aqui, ó, tem de diversas marcas no supermercado, tá? É uma massa que não precisa precisa pré-cozinhar, ela vai direto no forno, deixa eu pôr ela aqui para eu mostrar, ó, aqui ó, na embalagem está escrita, lasanha pré-cozida direto ao forno, tem de diversas marcas, tá? Então nós vamos usar esse tipo aqui, vê que facilidade e fica ótima, gente, viu? Fica perfeita, não se preocupe que não fica crua, que não fica dura, que não fica mole demais, ela fica no ponto, vocês vão ver só. Vamos começar a montagem então? Nós vamos começar com molho de tomate, nós vamos usar umas duas xícaras e meia de molho de tomate, ou então você compra dois sachês de molho de tomate, ou duas latas de molho de tomate, certo? Que aí vai ser o suficiente para lasanha. Primeira coisa, ó, nós vamos fazer aqui uma caminha de molho de tomate, para colocar a massa. Coloca aí um pouquinho, e espalha. Não precisa ser muito, tá, gente? Que depois vai mais líquido aqui. Aqui, ó, eu vou arrumar as massas de lasanha. A gente arruma as massas, deixando um espacinho entre elas, ó, consegue ver aqui o espacinho? Por quê? Porque essa massa vai crescer quando cozinhar, tá bom? Então aqui, ó, vou partir no meio, essa massa é boa por isso, ó, você faz de qualquer tamanho. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, vou colocar um pouquinho aqui. Você vai completando. Pronto, coloquei a massa no fundo, não tem problema se você cortar ela para emendar, tá? Coloquei a massa no fundo, vou cobrir com presunto. Aqui nós vamos usar 300 gramas de presunto. Depois que a gente põe o presunto, deixa eu cortar um pedacinho para cá que faltou, pode cortar com a mão mesmo, assim, ó. Cortar um pedacinho aqui que faltou. Depois do presunto, nós vamos entrar com o queijo mussarela. Pode ser ralado do jeito que está aqui, ou pode ser em fatia também, não tem problema. Eu vou usar na lasanha inteira 500 gramas de queijo mussarela. Pode colocar um pouco menos, se você não quiser uma lasanha tão puxa-puxa, mas a gente gosta de bastante queijo, né? Bom, acabei o queijo, eu venho agora com um pouco de molho por cima. O molho tem sempre que estar em contato com a massa, tá certo? Porque a massa precisa hidratar. Então eu vou vir aqui com um pouquinho de molho, passando aqui em cima do queijo. Essas camadas a gente vai sempre repetir assim, ó, molho, massa, presunto e queijo. De uma forma que a gente acabe a lasanha com uma camada de queijo. Ó lá, mais uma camada de massa. Eu gosto de colocar colocar o contrário assim agora, ó, para ter massa em toda parte da lasanha. Deixa eu dividir aqui. Presunto. Então anota aí, ó, as camadas são molho de tomate, massa, presunto e queijo. E aí você vai repetindo isso até acabar todos os ingredientes e finaliza com o queijo, né? Que o queijo é a última camada. Deixa eu colocar essa que tá rasgadinha. Tirar mais um pedacinho. Agora o queijo. pronto, fiz mais uma camada. Vou repetir porque eu ainda tenho ingredientes. Molho, massa, presunto e queijo. Aí a gente vai para a segunda etapa. Ó, tô finalizando aqui com o queijo. Sempre finalizo com o queijo que é ele que vai gratinar, tá gente? Agora, o segredinho que eu gosto muito para ela ficar no ponto é acrescentar aqui, ó, meio litro de leite. Eu vou colocando com cuidado. Esse leite, ele vai ajudar a hidratar a massa, deixar suculenta, que se você deixar só o molho de tomate, ela não fica com essa suculência toda, fica mais sequinha. Então, ó, o segredinho é colocar meio litro de leite. Pronto, ó, espalhei o leite. Parece muito, fica líquido, mas não se preocupe, que a massa vai absorver e vai hidratar. A outra coisa é o seguinte, nós vamos fechar isso aqui com papel alumínio. Deixa eu tirar aqui um pedaço. Eita que eu cortei muito bem esse papel, mas não tem problema, ó. Vou fechar ela aqui com papel alumínio. Isso aqui, gente, vocês podem fazer no dia anterior, tá? Faz no dia anterior, deixa prontinho na geladeira e no dia, ou pode até congelar na geladeira ou no freezer. Pra, se você tiver deixado no freezer, você deixa na geladeira, a noite você tira ela do freezer e bota na geladeira. Deixa ela chegar, ficar molinha de novo. Se você deixou só na geladeira, aí você pode pegar da geladeira e pôr no forno. Vai ficar uns 30 minutos. Mas aqui nós vamos fazer agora mesmo. Só que pra gente fazer agora, eu preciso deixar isso aqui 30 minutos, quietinho aqui do lado, pra ela ir absorvendo a massa e depois a gente leva pro forno, ok? Pra massa ir absorvendo o leite, na verdade, e ir pro forno. Então, eu vou deixar ela descansando aqui 30 minutos e já já a gente leva pro forno. Ó, gente, eu deixei 30 minutos aqui. Agora eu vou levar pro forno. O que é que eu faço? Eu já ponho ela junto, a hora que eu vou ligar o forno, nem ligo antes. E deixo ela 30 minutos no forno, coberta com papel alumínio. O forno, eu gosto de deixar ele no médio, tá? Deixo ele ali no médio, 30 minutos com papel alumínio. Depois de 30 minutos, eu tiro o papel alumínio, volto pro forno e eu vou deixar ela dourar em cima. Aí vai variar um pouco de forno pra forno. Porque tem forno que esquenta muito, tem forno que esquenta menos. Mas dourou em cima, já tá ó, ótima. Porque ela vai cozinhar realmente os 30 minutos com papel alumínio, certo? Depois é só pra dourar. Então, eu vou levar pro forno. E forno médio, 30 minutos. Olha aqui, gente, acabei de tirar do forno. Já tá até borbulhando. Olha que linda que ela fica. E fica muito boa também. Aliás, o sabor dela vai depender do molho de tomate que você usa, tá? Então, escolhe o molho de tomate gostoso ou então tenha o seu próprio molho de tomate. Olha como ela fica linda. Boa, muito boa. Ah, deixa eu falar. Pra que a gente põe o papel alumínio? A gente põe o papel alumínio pra ela cozinhar. Então, ela vai tá branquinha. Quando a gente tira o papel alumínio, aí ela vai assar. Aí ela vai dourar e gratinar, tá bom? Então, eu tirei o papel alumínio, ela tava branquinha. Deixei ela em mais uns 15 minutinhos. Ela pegou a cor. E aí, tá, ó. Podemos comer. Ó, e não esquece, hein. Assina o meu canal. Se inscreve aí. O botãozinho vermelho de se inscrever. Clica, se inscreve. Clica no sininho. Ativa a notificação. Porque tem sempre coisa legal aqui. E manda o canal. Compartilha aí, ó. Naquela setinha. Compartilha pra aquela sua amiga que precisa aprender a cozinhar. Ou pro seu marido. Compartilha. Compartilha que é bom que faz o canal crescer, tá bom? Obrigada por vocês me darem essa audiência. Obrigada pra quem vai compartilhar aí. E até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto